Direto e reto, esse title shot pro Kobe Covington, que enfrenta o campeão Leon Edwards no UFC 296, parece um dos mais vexatórios, safados da história do UFC. Sinceramente, pra mim é pior do que o Yoel Romero enfrentando o Israel Adesanya depois de duas derrotas, e também pior do que o José Aldo enfrentando o Pioter Rian depois de duas derrotas também. No caso do brasileiro, pelo menos é o maior peso pena de todos descendo de categoria, sendo que a derrota pro Marlon Moraes também foi muito contestada. Com o Cubano, a mesma coisa. Não havia outra opção naquele timing, e eu mesmo marquei vitória dele na segunda luta com o Robert Whittaker e também contra o Borrachinha. Sendo que o Romero também nocauteou em sequência a Lioto Machida, Luke Rockhold e Chris Weidman. Agora olha só a situação do Kobe. No dia 16 de dezembro, data da disputa pelo Cinturão, ele completa 2.016 dias sem vencer um adversário vindo de vitória. Isso dá 5 anos e meio. Essas foram as últimas vitórias do cara. Don Yu King, atualmente aposentado e 7 anos mais velho que o Kobe. Demi Maia, também aposentado e 10 anos mais velho. Rob Loller, aposentado e 6 anos mais velho. Tyron Woodley, aposentado e 6 anos mais velho. Pra finalizar, Jorge Masvidal, você adivinhou, já aposentado e 3 anos mais velho. De 2016 pra cá, ou seja, nos últimos 7 anos, Kobe só enfrentou 2 caras que continuam na ativa. Rafael dos Anjos, ex-peso leve, que também é 3 anos mais velho. E Kamaru Usman, esse só 1 ano mais velho, mas que o venceu 2 vezes. A grande pergunta, então, passa a ser... Por que ele recebeu todos esses adversários à feição ao longo dos anos? Por que alguém que completará 1 ano e 10 meses de inatividade na data da próxima luta vai receber o terceiro Tyron Shot em 4 anos? Já estão chamando ele de Holly Holmbo. A resposta mais óbvia é popularidade. Covington simplesmente chama mais atenção, vende mais pay-per-view do que outros postulantes ao título. De fato, as duas lutas com o Usman venderam muito bem. Em todo o reinado do nigeriano, só a UFC 251, a primeira luta com o Majidal, vendeu melhor. A gente não teve acesso aos números de pay-per-view de Kobe vs Majidal, mas a bilheteria de quase 7 milhões de dólares foi recorde em Las Vegas em 2022. Então, bons números. A real é que Leon Edwards tem tudo menos carisma, então juntá-lo com alguém que carrega o lado promocional da luta não deixa de ser uma forma da empresa trazer notoriedade ao campeão. Sim, a controvérsia, depois de tanto tempo parado, as derrotas pro Usman, a falta de química com o Edwards e o período em silêncio depois que foi agredido pelo Majidal, será que o Covington ainda chama atenção? Eu, pessoalmente, acho que o jogo da ofensa dele ali ficou velho, repetitivo. Não tem mais o mesmo punch. E o público não é bobo. Mesmo sem refletir muito a respeito, sabe separar o joio do trigo e entende que esse Tyron Shot é forçado e injusto. Aí entra um pouco a teoria da conspiração. Muita gente associa essas oportunidades todas ao fato do Kobe ser fã e propagandista do ex-presidente Donald Trump, que é amigo pessoal do Dana White. A foto da capa do Instagram do cara é uma foto com o Trump e na bio tá escrito, abre aspas, o primeiro campeão do UFC convidado à Casa Branca. E Covington já garantiu que Donald Trump estará na primeira fileira pra assistir a sua luta no dia 16 de dezembro. De fato, é um apoio peso pesado e a capacidade de trazer pra sua luta uma das pessoas mais notórias do planeta não é irrelevante. Trump tem centenas de milhões de seguidores nas redes sociais e só um arrasta pra cima sobre a luta traria um engajamento orgânico absurdo. Mas acho que a gente também tem que analisar o cenário da categoria e se perguntar, beleza, mas qual era a alternativa? Porque o Hans Akimaev, o verdadeiro dono desse Tyron Shot, simplesmente não consegue mais bater 77 quilos. Vocês sabem, já migrou de categoria, vai pegar o borrachinha. Usman já teve a sua revanche, Xavi Katakmonov tá longe, demorou muito pra conseguir luta, Durinho vem de derrota, então só sobrou o Belal Mohamed. Esportivamente falando, o Tyron Shot deveria ser dele. Foram seis lutas em dois anos e meio, com vitórias sobre Stephen Wonderboy Thompson e Damian Maia, beleza, dois coroas, mas também dominou Vicente Luke, Sean Brady e o próprio Durinho, três top 10. De bônus, ainda tem o fato de que ele e o Edward se encontraram dentro do octógono em 2021, e a luta terminou sem resultado, graças a uma dedada do atual campeão no olho do Belal. Só que aí entra aquele negócio, quantas fotos o Belal Mohamed tira no maior shopping center de Chicago, que foi onde ele nasceu? Quantos pay-per-views o UFC consegue vencer com o Leon Edwards versus Belal Mohamed no pôster, na luta principal? Belal é um dos lutadores menos populares da categoria, e pra completar, é um americano que entra com a bandeira e representa a Palestina, terra dos seus pais. Me parece que a escolha foi essa, se ainda dá pra usar o Cove, então por mais algumas rodadas, vamos espremer o bagaço agora. Pessoal, o UFC vive de venda de pay-per-view e ingresso, não é federação esportiva. E sendo bem sincero com vocês, por mais que o tiroshot do Cove seja esdrúxulo, bizarro até, analisando a parte esportiva, quando o comercial entra na discussão, se eu tivesse a caneta na mão, não sei se faria diferente. Porque a decisão é, e aí, vamos de Belal versus Edwards e Pantoja versus Roival no último pay-per-view do ano, correndo o risco da arena estar às moscas e pouca gente assistir em casa, mas fazemos o certo, aquele com o melhor retrospecto esportivo da andamento à categoria, ou botamos o malucão lá, traz o Trump junto e a gente expõe o Edwards pra mais pessoas. A situação é tão delicada que eu achei que fossem fazer Edwards versus Mahashev, dando a possibilidade do Russo se tornar duplo campeão com uma só defesa. Enfim, Kobe beneficiado, privilegiado, sim, e ainda passando pro resto do elenco, a mensagem de que se você tiver numa boa posição e esperar sentado em cima dela, sem fazer qualquer coisa que a empresa pede, no final das contas te atendem. Mas pelas circunstâncias, não julgo. Sinceramente, não sei se fazia muita questão de ver Belal versus Edwards. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, qual é a sua leitura pro tarot shot do Kobe Covington. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, não fecha a janela sem clicar na mãozinha positiva, sem dar o like, que ajuda bastante o trabalho aqui do 6 Round, a sua forma de retribuir o nosso trabalho. E não percam a resenha de ontem que foi sobre Perry Pimblett versus Tony Ferguson, porque eu acho esse um excelente casamento quando todo mundo odiou. Clica no link aqui do lado pra conferir. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.